É isso aí pessoal, domingo 17 de abril de 2016, estou aqui em Santos, e vamos ver o VLT, olha a sinalização dos pedestres e do VLT, que vai ultrapassar o canal 1. Então, o que acontece? Os semáforos têm que ser sincronizados, tanto para o pedestre como para os automóveis. E o trânsito aqui é intenso, então obviamente que vai ter que haver essa convivência pacífica neste cruzamento. É isso aí pessoal, VLT avançando pela cidade de Santos, já aqui no canal 1, e vai chegar até a estação Bernardino de Campos, que já está pronta, já está em teste aí, e em breve vai servir para a operação. Aqui é a estação Pinheiro Machado, já em operação, lembrando que os VLTs nesta data, 17 de abril de 2016, eles encontram-se em operação gratuita, e no horário das 7 da manhã às 19 horas. Então, a população já vai se acostumando, porque também é importante ter essa convivência, aprender o que é um VLT. Que o VLT é o veículo leve sobre trilhos, é como se fosse um bonde moderno, né? Ali já temos um outro VLT, que também vai cruzar o canal 1, vamos ver como é que é a sinalização sonora. Olha aí. Indicando para o público, tanto para o pedestre, como para os veículos, e vai haver o cruzamento. Então tem tanto uma sinalização sonora, dentro do VLT, como também externamente. E aí, está aqui. VLT na estação rumo a São Vicente. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, lembrando que este vídeo aqui, ele é independente de qualquer empresa que faça parte da construção do VLT ou da operação, assim como qualquer associação, e sim da ponto de vista de um cidadão. E a gente, claro, sempre mostrando e torcendo para que o VLT comece logo a operar, a plena carga, no percurso completo. Valeu? Grande abraço e até a próxima.